Olá meus amores e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal então eu primeiro quero vos pedir para vocês não olharem para este lado do meu quarto porque eu ainda não arrumei e sim, eu estou usando este top muito de giro, como vocês podem ver que foi a avó da Petra que fez portanto, se alguém quiser um igual como contacto, que eu falo com a Petra e podem ter um top igual ao meu que é que acham? mas então, eu hoje estou aqui para vos falar dos meus recebidos da Zappoool deste mês portanto, vamos então falar disso e calar-me com outras coisas e então pessoal, eu antes de vos mostrar os meus recebidos da Zappoool, queria mesmo muito falar para vocês sobre a própria Zappoool, porque eu tenho recebido mais de 50 mensagens por mês sobre biquinis, sobre os biquinis da Zappoool transporte, tamanhos e eu tenho que responder a cada uma delas vocês sabem que eu não me importo nada de responder às vossas mensagens, mas no entanto eu acho que é melhor esclarecer tudo por aqui e assim vocês ficam com uma melhor noção da Zappoool e eu não tenho que estar sempre a responder às minhas perguntas então, a primeira pergunta que tem efeito imenso é quanto tempo demora o biquini ou a encomenda a chegar? então vocês, por norma as minhas encomendas são superiores a 30 euros portanto, as minhas encomendas são divididas em dois packs e o primeiro pack chega sempre entre um mês e meio e o outro demora sempre mais uma semana mais ou menos portanto, cada encomenda para aqui, para os Açores e para Portugal demora por volta de um mês e duas semanas um mês e meio em relação a isso podem fazer algo que é o que eu vos digo sempre quando vocês estão a pagar há sempre uma opção que ao pagarem mais 2 dólares vocês fazem com que a vossa encomenda chegue dentro de 15 a 21 dias eu nunca utilizei isso porque nunca senti necessidade até porque como tenho a parceria com a Usafool eles é que decidem a maneira como mandam eu simplesmente uso fruto da roupa e mostro-vos portanto, já em relação ao pagamento eles têm duas formas de pagamento que eu utilizo que é então o Visa ou então o Paypal eu sinceramente prefiro Paypal quando eu não tenho coisas da parceria e quero comprar coisas eu uso é então o Paypal e não o Visa porque you never know Paypal é mais seguro, malta portanto, se quiserem comprar coisas pelas Usafool usem o Paypal por amor de Deus usem o Paypal para não conhecer as neiras e depois, sei lá vocês ficam sem biquinis e ficam sem dinheiro mas pronto não quero que fiquem assustados estiverem a usar o Visa porque eu sei que Asafool é uma loja segura porque ao fim e ao cabo eu já tenho parceria com eles há quase um ano não mas há quase meio ano talvez porque desde que eu comecei o Youtube eu tive quase parceria ao mesmo tempo que comecei o Youtube em relação aos tamanhos os tamanhos variam imenso de acordo com o modelo especialmente em biquinis e eu posso falar nisso noutro vídeo porque eu vou fazer um vídeo com os meus biquinis das Usafool e aí posso-vos então falar dos tamanhos e hoje em especial vou falar um bocadinho dos tamanhos quando vos mostrar o biquini que eu recebi este mês mas eu sou um SM de cima e um 36 de baixo e até agora só uma vez é que eu não consegui acertar com os tamanhos portanto vejam mais ou menos pela minha estrutura e tentem arranjar eu costumo mais pedir os M's portanto se forem mais macros que eu peçam um S sem sobra de dúvidas tiverem mais ou menos a mesma estrutura um M e para aí adiante e portanto acho que já respondi às perguntas assim mais normais que vocês mandam portanto vou agora vos mostrar o que eu recebi que eu sei que vocês estão inquietos para ver então pessoal a primeira coisa que eu vos quero mostrar é tipo só os meus calções preferidos deste verão e são estes calções lindos de morrer pessoal eles são assim um washed jeans e são de cintura super super subida como eu gosto e a parte de trás é assim um pouco mais curta e estes calções estão para ser tipo gigantes em câmera mas é porque eu estou muito próxima da câmera eles só têm um defeito mas eles não acertam que isto pode acontecer que é não foi feito aqui o buraco para o botão mas isto faz sem dúvida mas eu também tenho os usados assim para ser sincera eu tenho os usados assim tenho os usados imenso e estes foram no tamanho 6 que equivalem a 1,36 no nosso tamanho portanto servem-me perfeitamente bem porque eles lá no site para 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 calças e assim eles usam é o tamanho americano que é tipo 4, 6, 8 e pronto este foi então um 6 e 7 na boa e eu adoro estes calções do fundo do meu coração depois malta uma coisa que eu já gostava para mostrar há imenso tempo é este macacão aqui que vocês podem ver e podem não estar a perceber muito bem mas não faz mal eu deixo aqui alguma foto com ele e ele tem estas mangas assim que estão super na moda ele é assim um pastel super super bonito que eu acho tão glam e tem estas estas flores assim e faz lembrar um pouco o estilo oriental e ele amarra mesmo como se fosse um kimono chinês a única coisa é que ele é realmente um bocado curto portanto pronto se vocês não tiverem problemas com isso vão gostar de macacão se vocês tiverem problemas com o macacão ser um pouco mais curto provavelmente não vão gostar dele mas eu pedi o M porque primeiro eu já sabia que os macacões da Zafo são um pouco curtinhos demais portanto eu pedi também um tamanho acima do que eu geralmente poderia e fiz bem porque ele serviu na perfeição mesmo na perfeição mas é como eu digo é um pouco curto em baixo mas eles na foto já mostram que na modelo de lá fica curto portanto se vocês forem pelas fotos que as aflozeem vocês vão ser bem servidos não estão a ser enganados de maneira nenhuma agora vou passar então ao biquíni ao biquíni que eu não gostei porque ele é realmente muito bonito ele tem esta parte de cima que é com os dois ananases e a parte de baixo que é assim que é tipo assim montos montos de gira mesmo pessoal e só um problema eu pedi um M porque eu costumo pedir um eu pedi um S e o biquíni serviu-me perfeitamente depois eu pedi um M e o biquíni serviu-me como um S e eu decidi ok pá então se eu pedi um S e um M é tipo a mesma coisa mas a full e pedi um M malta isto não me serve tipo eu tentei tentei usar isto na piscina mas isto não me serve de maneira nenhuma tipo não me assenta nada bem apesar de ter tipo os pads e ser um monte de giro não gosto desta estrutura assim não gosto mesmo de nada não me senti nada confortável o meu peito não cabe aqui dentro eu acho que isto só funciona melhor para pessoas que tenham um peito pequeno e não para mim portanto aviso-vos já que se forem como eu e quiserem um modelo assim de biquinis não vale a pena pelo menos não vale a pena mas à full apesar do material continuar a ser bom tal como todos os outros biquinis estas partes de cima para pessoas assim como nós não vale a pena mas no entanto a parte de baixo que foi um M serve-me perfeitamente bem e eu gosto imenso dela eu até tirei uma foto com ela na piscina mas virada depois virada para lá porque não queria vos mostrar como aquilo me ficava e ela atrás é assim não é muito curta mas também não é muito brasileira acho que é mesmo perfeito para quem não gosta de mostrar demasiado portanto eu acho que vou comprar uma parte de cima branca na Sportzone ou na Decathlon algum sítio assim para usar com isto porque eu não quero mesmo tipo desperdiçar esta parte de baixo super linda em relação ao biquíni é pá pessoal eu gostei imenso gostei imenso dos ananáses e tal achei muito gira a ideia mas infelizmente não serve por último eles enviaram então uma coisa linda que vocês vão tipo adorar eu sei que vocês vão adorar porque toda a gente tem adorado que é esta blusa aqui malta e ela é suposto de ficar assim vocês podem já ver o material é super super bom pessoal vejam só não é nada transparente mesmo nada transparente eu uso aqui o meu pacai preto e não se vê e a sério ela é tão bonita e eu simplesmente adorei até a minha mãe adorou esta blusa porque tem assim estas flores super super giras e como nós estamos naquela cena de primavera verão acho que isto é mais que perfeito para usar nesta estação é super fresquinha pessoal e eu encomendei o M porque eu sabia que se ficasse demasiado grande não ia fazer assim muito mal porque pronto ficava um pouco oversize era melhor do que ficar pequeno portanto eu pedi o M e ficou perfeitinha eu até já investei à Petra e tudo porque esta blusa é mesmo magnífica e portanto malta se vocês querem blusas assim para o verão deste genio para sair à noite vão então ao site da Zafl e também podem usar o meu código de desconto que agora já tenho para vocês da Zafl de 10% que eu vou deixar aqui e na caixa de descrição justamente com o link de todas estas coisas que eu vos estou a mostrar mas pronto este foi o último item que eles me enviaram e pronto meus amores este foi o vídeo de hoje eu queria só mandar um beijinho à Beatriz portanto um beijinho enorme para ti Beatriz eu não me esqueci o teu beijinho apesar de não ter feito vídeos há uma semana acho eu mas também vos queria dizer que nós temos um novo clube de fãs que foi feito pela Carlota portanto muito obrigada Carlota eu vou deixar aqui em baixo o clube de fãs também juntamente com tudo que eu já disse que ia deixar aqui em baixo se vocês têm ideias assim de vídeos de verão que queiram partilhar comigo ou que me queiram ver a fazer deixem aqui em baixo porque eu estou assim curiosa para saber o que é que vocês querem eu só quero gravar vlogs muito sinceramente mas sei que não posso e mais uma coisa malta eu estou a pensar a fazer um giveaway de verão quando nós chegarmos aos 1.100 subscritores e nós estamos mesmo quase nos 1.100 subscritores portanto vamos a isso pessoal toca a partilhar aqui para o canal toca a pôr gosto a subscrever a ativar a campainha para quando sair um vídeo vocês sejam notificados porque nós estamos mesmo quase quase lá e eu estou inquieta para fazer um giveaway porque eu não faço há tanto tempo e eu gosto sempre imenso de giveaway portanto vamos a isso pessoal tudo juntos nós vamos conseguir e acho que é só nós vamos ver então no próximo vídeo e para quem está a fazer exames nacionais eu desejo uma muito boa sorte e que os vossos sonhos se concretizem que vocês consigam a nota que vocês queiram e assim eu sei eu vou fazer um vídeo sobre o meu curso não se preocupem mas acho que é só meus amores mil deijinhos e vemo-nos então no próximo vídeo tchau 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 tchau